Os jogos de RPG sempre chamaram a atenção no público, principalmente porque você tem a liberdade de fazer o que você quiser com o seu personagem. Obviamente que depende do RPG, mas a liberdade que temos nesses jogos é realmente impressionante. Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês os melhores jogos de RPG para Xbox 360. Sem enrolação, vem com o Nego! Fala rapazinhada, Neguinho na área. Sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje é dia de RPG, velho. Bora porque eu gosto muito de RPG e se você quiser mais vídeos assim como esse, comenta aí que eu vou trazer mais rápido que o Flash. O primeiro é o The Order of Scrolls V, Skyrim. Já tô mandando uma bomba aí pra vocês, só pra vocês terem uma pitadinha do que tem aqui nesse vídeo, galera. E eu nem preciso comentar muito, né? Skyrim já ganhou o jogo do ano, é um jogo que dispensa comentários. E em relação à história, vamos nos tornar o lendário Dragonborn e explorar um vasto mundo aberto de Skyrim, cheio de dragões, aventuras e segredos inexplorados. Vamos ter que escolher nosso destino e ser um herói ou uma heroína de um reino que precisa de alguém. The Witcher 2 The Witcher 2 é um game também que vale muito a pena, você tá dando uma oportunidade. É claro que a galera comenta mais o 3, né rapaziada? Porém, o 3 não lançou pra 360 e, claro, se não tem o 3, vai o 2 mesmo. Vamos juntar ao caçador de monstros chamado Jared, o Geraldo, o Geraldão, em uma jornada em busca da verdade por trás dos assassinos do rei. Esse jogo apresenta um sistema de escolhas e consequências que pode levar a diferentes desfechos da história, tornando cada jogada única e recompensadora. Parecido um pouco com The Witcher 3, é claro que nos dois, devido à sua limitação, temos algo mais limitado, mas você já consegue ter uma introdução à série Witcher. Diablo 3 Diablo 3 também, rapaziada, até hoje tem muita gente que prefere jogar o 3 do que o 4, que é o novo que lançou. E aqui vamos ter que escolher nossas classes de heróis e mergulhar em combates rápidos e intensos contra hordas e hordas de inimigo. O mais legal é você fazer o seu char com a sua classe específica, upar ele e fazer Dangerous, fazer boss, junto com seus amigos. Até hoje, se eu não me engano, o multiplayer online, ele tá funcionando sim no Diablo, tá, rapaziada? Se não tiver, pode comentar aí, mas as notícias que eu vi é que ele tá a pau quebrando ainda, você pode jogar tranquilamente e divertir com a rapaziada. E eu nem preciso comentar muito, né? Diablo é e sempre foi um fenômeno e vale a pena você jogar. Fable 3 Preparamos para uma aventura encantadora e repleta de humor, em que temos que escolher o nosso caminho entre a bondade e a maldade. Assim você pode ser o que você quiser aqui nesse jogo. Fable 3 permite com que nossas escolhas influenciem no desenvolvimento do mundo e dos personagens ao nosso redor, além de possibilitar casamentos e até ter filhos com personagens não jogáveis. Final Fantasy 3 Mergulhamos em um conto épico de coragem, amizade e sacrifício. Aqui vamos embarcar em uma jornada emocionante, em que exploramos o mundo de Concon e Pulse e seguimos a história de Light Night. Se eu não me engano, tá certo o que eu falei, tá, galera? Tudo isso com seus companheiros que lutam contra a opressão e descobrem os seus destinos entrelaçados. Mass Effect 3 Preparamos para um confronto final, em que temos que liderar a galáxia na luta contra a ameaça dos Rippies. Lembrando que aqui no jogo temos que tomar decisões difíceis que afetarão o destino de toda a humanidade. Dragon Age Inquisition Entramos em um mundo de fantasia e sombria e grandiosa, em que temos que liderar a Inquisição em uma missão para restaurar a ordem em Tedas e deter a ameaça dos demônios. Vamos poder explorar terras vastas, formar alianças e tomar decisões que moldarão o futuro do reino. Deus Ex, rumo ao Revolution, somos um agente chamado Ada, e ele usa a sua tecnologia avançada para melhorar as suas habilidades e enfrentar conspirações corporativas. Nesse jogo vamos ter que desvendar mistérios e descobrir segredos obscuros, enquanto decidimos o futuro da humanidade. Um detalhe legal é que a gente pode mexer o nosso personagem, deixando ele da forma, o estilo que a gente quiser, o Ada. E também mexer nas habilidades dele, como todo jogo é RPG. Fallout 3 Fallout 3 Exploramos a desolada capital dos Estados Unidos após uma guerra nuclear e embarcamos em uma jornada para encontrar o nosso pai desaparecido. Aqui vamos ter que enfrentar criaturas mutantes, tomar decisões difíceis e definir o destino de Rashland. Lost Odyssey Embarcamos em uma jornada emocional e cativante, em que seguimos a história do amnésico Cain, enquanto ele busca recuperar suas memórias perdidas em um mundo repleto de conflitos e magia. To Ruman Embarcamos em uma aventura futurista e mitológica, em que juntamos ao Baldur, um poderoso guerreiro nórdico-cibernético, em uma batalha épica contra as forças das máquinas. Temos aqui uma jogabilidade de ação rápida e elementos de RPG, em que vamos nos tornar a lenda da era futurista. Tales of Vesperia Seguimos as aventuras de Yuri e seus amigos enquanto eles buscam justiça em um mundo de fantasia vibrante. Aqui temos uma narrativa emocionante e um sistema de combate dinâmico em que mergulhamos em um conto inesquecível. Dragons Dogman Dragons Dogman também é outro jogo que é bom vocês jogarem e vigiarem, porque vai sair o Dragons Dogman 2. E aqui exploramos um mundo cheio de criaturas épicas e desafios. A história segue Arizen, ou Arizen é um herói que está destinado a derrotar o dragão que ameaça todo o mundo. Ao longo do game, vamos ter que recrutar aliados poderosos, enfrentar monstros colossais e escrever nosso próprio conto de heroísmo. Disornet é um jogo que chama muita atenção pelo seu stealth, o seu foco em ser um jogo silencioso. Você eliminar todos os inimigos da fase sem que eles te vejam. Assumimos o papel de Corvo, que é o personagem principal. Ele é um assassino habilidoso em busca de vingança em um mundo steampunk. Vamos ter que usar nossas habilidades sobrenaturais e armas especiais para manipular o ambiente e eliminar os nossos alvos sem que eles nos vejam. E por último temos o Dark Souls 2. Sim, galera, resolvi colocar ele aqui nessa lista, porque ele também é um RPG importante. E para quem gosta de Souls-like, esse daqui é um dos melhores Dark Souls, na minha opinião. Ele é o mais difícil, na minha opinião, porque realmente, galera, tem alguns boss aqui nesse jogo que, cara, meu Deus, principalmente na DLC. Eu zerei agora, mês passado, esse Dark Souls, e eu sofri demais, viu? Só que é aquela sofrida gostosa. Quando você mata o boss, você sente superado. Você sente que você é o cara. Então, Dark Souls, para você que gosta, você sabe que é um game incrível. Agora, para você que não gosta, cara, se estiver disponível aí para você, pelo menos tenta. Tenta com calma, tenta decorar o movimento dos bosses, tenta realmente ir relax, ir de boa, pesquisar sobre o game. Eu tenho certeza, galera, que se você gosta de RPG, o Dark Souls vai ser um jogo que vai te conquistar alguma hora. Qual que é o RPG favorito de vocês dessa lista, hein, galera? Comenta aí, porque eu quero trocar aquela ideia e também marreta naquele like, porque isso fortalece demais o nosso conteúdo, beleza? Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!